De acordo com o site Oculpa Paraná, chegou hoje a 850 o número de escolas ocupadas no estado do Paraná em protesto contra a PEC 241 e contra a proposta de reforma do ensino médio apresentada pelo governo Temer. Além das escolas, 14 universidades e 3 núcleos de ensino estão ocupados. Também no Paraná, depois de mais de 6 horas de debates, os professores da rede estadual decidiram, na manhã deste sábado, manter, por tempo indeterminado, a greve iniciada na segunda-feira. Estudantes e representantes de vários movimentos participaram da Assembleia. A Assembleia, com participação de 1.600 pessoas, rejeitou a proposta do governador Beto Richa, do PSDB, de rediscutir a data base da categoria em troca do fim da paralisação. Os professores consideraram a proposta insuficiente, mas a decisão de manter a paralisação foi apertada. Na votação, 724 profissionais optaram pela continuação da greve e 719 foram a favor da volta ao trabalho. Nós queremos afirmar que a greve continua. É importante que todos e todas que já estão na greve se mantenham firmes. Que os comandos regionais de greve dos 29 núcleos sindicais se organizem na segunda-feira para visitar a escola, fazer o debate, trazer para a nossa greve aqueles colegas que ainda não aderiram ao movimento. Legenda Adriana Zanotto